Foi para o João António, mas podia ser para o José, podia ser para uma Laura, podia ser para uma Teresa. A palavra de ordem era ajudar uma criança. É um abraço terceirense ao João António, com música e muita solidariedade. Antes de conhecermos a história, vamos ver uma das atuações no palco do Centro Cultural de Angra do Heroísmo. O vento murmura um baixinho e contam histórias de amor e de carinho. De um tempo bem vivido pelo estudante conhecido, pelo seu alegre cantar. Na hora da despedida, de quem vai e já não volta. A saudade sentida que alimenta a revolta e passa o momento, fica o sentimento. A saudade, de quem vai e já não volta. A saudade, de quem vai e já não volta. O vento murmura um baixinho e contam histórias de amor e de carinho. Seu tempo bem vivido pelo estudante conhecido, pelo seu alegre cantar. A saudade, de quem vai e já não volta. A saudade, de quem vai e já não volta. A saudade sentida que alimenta a revolta e passa o momento, fica o sentimento. A saudade, de quem vai e já não volta. A saudade, de quem vai e já não volta. A saudade, de quem vai e já não volta. Para sempre o meu amor Se passa um momento Fico ao sentimento De quem o dia quer voltar Se há sensações no meu tempo de estudar Meraliza as canções A verá sempre sem estar Fazem despertar os mais belos sentimentos Para quem chora ouvir-te a cantar E está-se a chegar a hora De dizer o meu adeus Mas não é de vir embora Se as tes olhos serem meus Se estiver agora Teu beijo-me-me-á-for Serás-te sem demora Para sempre o meu amor E está-se a chegar a hora De dizer o meu adeus Mas não é de vir embora Se as tes olhos serem meus Se estiver agora Teu beijo-me-me-á-for Serás-te sem demora Para sempre o meu amor Se passa um momento Duvido ao sentimento Decai um dia Quer voltar Quero voltar Uma noite animada Mas com um propósito muito sério A Gala Solidária resultou de uma iniciativa de todos e para todos, com o coração ligado a João António. Ajudar quem mais precisa, neste caso, um antigo colega de faculdade. Luís Pedro Ribeiro arregaçou as mangas e contatou várias entidades para colocar de pé uma gala solidária, inclusive o município de Angra do Heroísmo e os grupos musicais que integraram o cartaz. Todos disseram sim e a festa aconteceu. O António Malva foi meu colega e outros tantos que estavam aqui na universidade e ao viver-se com uma situação muito difícil com o filho mais velho, com um cancro num fémur e o prognóstico que lhe davam em Portugal era cortar a perna e ele recorreu ao estrangeiro, onde lhe deram a hipótese de cura. E é claro que ele avançou sem saber bem quanto é que lhe iria custar. E num grupo privado no Facebook de 10 alunos da universidade, pediu-nos ajuda monetária quem pudesse contribuir. E como diz o povo, hoje meu, amanhã teu, ou se preferirmos, fazer o bem sem olhar a quem. Foi para o João António, mas podia ser para o José, podia ser para o Malora, podia ser para o Matreza. A palavra de ordem era ajudar uma criança e todos nos mostraram solidários. Muitos, muitos não sabem quem é o António Malva, muito menos o João António. e de abraços ao projeto e conseguimos mais de meia casa para ajudar as custas. Artistas unidos e sensíveis à causa, que emprestaram não só a sua música, mas também a sua imagem. Porquê a escolha destes grupos? Foram os grupos que há mais afinidade ou estavam mais disponíveis? Olha, primeiro que tudo, pelo nome que têm e pelas multidões que arrastam. A primeira parte do Fodalado e os Fala, quem sabe, que são novos, qualquer deles, nomes incontornáveis. E depois a outra parte das tunas, por causa do espírito académico, que no fundo foi o que nos uniu e trouxemos novamente à academia, ao palco e solidária com toda a iniciativa. MÚSICA MÚSICA Agora é aguardar as melhoras do estado de saúde de João António. Sim, eu posso dizer que, entanto, o João António já foi operado e está, neste momento, a caminho de Espanha para mais um ciclo de quimioterapia. Fez dois antes da operação, vai fazer um terceiro e vamos todos ter fé que não seja preciso mais. É preciso perder para depois se ganhar E mesmo sem ver, acreditar É a vida que segue e não espera pela gente Uma noite de carinho e amizade com a atuação dos Fala Quem Sabe, Tuna Académica Sons do Mar, Tuna Tuza e Fado Alado, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Eruismo. MÚSICA 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 O seu programa chegou ao fim, mas o nosso encontro fica desde já marcado para amanhã aqui no canal da sua preferência. Até lá. Legenda Adriana Zanotto